Aqui no Brasil a gente aprendeu há muito tempo que a gente não vive, e sim sobrevive a cada dia. E que se fosse depender das mãos poderosas do Estado, a gente já teria falhado essa missão há muito tempo. E uma das maiores cobranças do povo gaúcho em tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é a tal da ineficiência do Estado. E acredite se quiser, mesmo com todo esse tempo passando, o Estado continua batendo cabeça. Um bate-cabeça total, uma tremenda confusão entre militares lá no Rio Grande do Sul gerou uma evacuação da população de canoas. O exército brasileiro inclusive afastou de suas funções alguns militares que divulgaram uma informação falsa de que havia rompido uma barragem em canoas na região metropolitana de Porto Alegre. E o bizarro é que essa notícia falsa dos militares oficiais do exército motivou uma evacuação em massa do bairro Matias Velho, uma das regiões que mais foram afetadas na enchente. E aconteceu o que acontece sempre, teve notinha. O exército que divulgou uma nota oficial, dizendo que uma investigação foi instaurada para determinar a origem dessa informação falsa. E entender o motivo, porque os próprios militares do exército divulgaram essa informação, sem sequer verificar a sua veracidade. Mas que tipo de exército toma uma medida, como essa por exemplo, de evacuar uma cidade, sem sequer ter uma autorização de um comandante superior? Não dá pra entender. E sabe o mais engraçado? É que a Rede Globo e a esquerda brasileira estão usando esse fato para tentar aplicar aquela censura da internet, a tal lei das fake news. E a esquerda não se importa com essas fake news aí, por exemplo. E sim com as coisas verdadeiras, porque uma fake news é muito fácil de desmentir. É só verificar, né exército? E a Rede Globo, é claro que não perdeu tempo. E lá no Fantástico, subiu uma grande dúvida no povo brasileiro. Será que o Luciano Hang comprou a Rede Globo? E acredite se quiser, o dono da Havan, Luciano Hang, apareceu lá na Rede Globo, em pleno horário nobre, no início do Fantástico. Vestido de verde e amarelo, caralho. Luciano Hang, que já foi um dos maiores críticos da emissora, e a própria emissora já criticou ele. Agora ele apareceu lá no Fantástico, em horário nobre, revelando as ações de golpistas que desviam doações de vítimas lá nas enchentes. E exploram a onda de solidariedade do povo brasileiro, para tentar fazer lucro falso, aplicando golpe. Luciano Hang, que apareceu no Fantástico da Rede Globo como vítima, já que ele teve a sua imagem sendo usada por golpistas para aplicar golpes milionários. E é claro que a teoria da conspiração já começou. Luciano Hang teria comprado a Rede Globo com a ajuda do Elon Musk. Luciano Hang, que é o veio da Havan, tem cerca de 61 anos de idade, e possui uma fortuna de mais de 2,3 bilhões de dólares. Pois é, Luciano Hang, que individualmente, apenas ele, é o homem mais rico do que cada um dos três irmãos do clã Marinho, donos da própria Rede Globo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos, 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 vamos. Vamos! Vai ter aí no coração. E fica mais claro ainda que a Rede Globo abandonou o barco do Lulô. Isso porque eles sabem que esse governo acabou, e aquele dinheiro da mamata que entra na emissora está acabando. A coisa está tão feia para o lado do Lulô, que nem os seus próprios companheiros não querem mais ficar do lado dele. E um dos maiores cabos eleitorais do governo do Lulô, lá em 2022, o John Willis sugeriu que o Lulô não tente a sua reeleição em 2026, e inclusive apoie outro candidato. Esse aí que é mais um dos que pula fora desse barco furado do Lulô. Ele propôs que o Lulô atue como cabo eleitoral em 2026, apoiando, por exemplo, a Simone Terbit como presidente do Brasil. Segundo o John Willis, o momento é propício para que o PT deixe o protagonismo no Brasil e se afaste da política. Mas cuidado, hein, John Willis, da esquerda. O Lulô pode ver isso aí como uma crítica. Esse governo que não tem apoio da população brasileira, não tem apoio do Congresso Nacional, da maioria dos políticos, e agora não tem apoio da própria imprensa, da Rede Globo. E para piorar mais ainda essa situação, que já era ruim, nem os próprios descartistas não querem mais o Lulô como presidente. De acordo com uma reportagem que foi publicada lá na revista UOL, o governo do Lulô decidiu triplicar os pedidos de investigações na Polícia Federal a críticos e opositores do seu governo. Bom, entre janeiro de 2023 e abril de 2024, o Ministério da Justiça do governo do Lulô fez incríveis 159 solicitações de abertura de inquérito, resultando em uma média de 9,9 por mês. A coisa fica assustadora quando lá no governo do Bolsonaro, entre 2019 a 2022, foram registrados apenas 44 pedidos. Muitos já pularam fora desse barco que está afundando, mas alguns continuam resistivos. Chamo atenção para vocês com relação ao veto que nós vamos ter na próxima terça-feira, dia 28, prestem atenção, urgente. Tem vetos lá que é cinco anos de cadeia para quem espalhar fake news. E o que é a fake news? Quem é que vai dizer o que é a fake news? É o governo, esse governo, aí, governo de fake news, governo de vingança de revanche, governo irresponsável que está quebrando esse país, vai ter veto, anotem isso, espalhem, enquanto vocês têm rede social. Veto que vai, praticamente, algemar a polícia e manifestações que ela não pode agir. Manifestações pacíficas. Como assim? Vai pacificamente, invade a fazenda de um? É manifestação pacífica. A polícia não pode agir. É isso que está no veto. Nós precisamos manter esse veto. Cobre o seu deputado e seu senador, de forma ordeira, pacífica, respeitosa. Repito sempre, a violência nunca é caminho. Nunca. O que aconteceu aqui nessa casa, no Palácio do Planalto, sobre violência de uma minoria, tem que ser punida essa minoria? Eu sempre disse isso. Não compactuo com violência. Agora, dizer que foi tentativa de golpe de Estado, vamos parar de brincadeira. E esses poucos que resolveram ficar nesse barco furado, nem escondem mais as suas verdadeiras intenções. O jornal O Globo, por exemplo, publicou um editorial, dizendo que a Câmara dos Deputados precisa imprimir com urgência a PL da censura. E olha só que absurdo. Segundo esse próprio editorial do O Globo, não há mais tempo a perder com debates quando está em jogo a sobrevivência da democracia. Vale lembrar que o pilar essencial da democracia e da liberdade de expressão é o próprio debate. E se ele não acontecer, não existe esses dois. Mas nessa tal democracia da esquerda, pode existir democracia, mas não pode existir o debate.